O IFMG já está em ritmo eleitoral para a escolha de candidatos e candidatas à reitoria e direção dos campi. O mandato será de 2023 a 2027. A eleição acontece em todas as unidades do IFMG. Podem votar todos os servidores do quadro permanente e os alunos regularmente matriculados nos cursos presenciais ou à distância. Na apuração dos votos, o resultado final é calculado considerando que docentes, técnicos administrativos e estudantes têm o mesmo peso de voto útil. Ganha o candidato que obtiver maior percentual de votos. A votação acontecerá dia 14 de junho, virtualmente, das 8 às 21 horas, na reitoria e em todos os campi do IFMG. O voto é secreto, facultativo e será registrado pelo sistema Helios Voting. Após a apuração dos votos, a Comissão Eleitoral Central encaminha o resultado final para o Conselho Superior. O CONSUP será responsável por homologar o resultado para reitor e encaminhar ao Ministério da Educação. O MEC definirá a data de posse do novo reitor, que por sua vez dará posse aos diretores eleitos. Escolha seus representantes. Vote!